Nós estamos pela terceira vez aqui no Parque Nacional de Itatiaia e pela segunda vez a gente vai fazer a trilhazinha da Cachoeira Véu da Noiva eu pretendo conhecer a Itaporane que da outra vez eu não conhecia porque eu lembro dessa trilha, ela não é muito complexa não só tem que tomar cuidado porque choveu bastante ontem está tudo muito cheio e muito molhado então hoje é uma trilha para tomar cuidado da outra vez que eu vim, eu vim de bota e sobretudo porque eu estava indo a perneia e tal dessa vez eu vim preparada o meu kit trilheira o meu kit trilheira inclui tênis, top, tucho e o Honda Fit então são várias caçoeiras, riachas que a gente se encontra no caminho e a vista de tudo é sempre muito linda, ar puro e mesmo eu estando naqueles dias eu vou aproveitar um pouquinho manda um beijo beijo e então eu vou aproveitar um vídeo e aí eu vou adicionar um fronto